Olha isso aí, são postes aqui no arco metropolitano, no Rio de Janeiro, os postes que iluminavam aqui o arco, eles cortaram, outros eles disparafusaram, aqui a maioria é cortado, mas olha aqui, para jogar o poste no chão eles roubam, esse poste aí ele é energia solar, então ele vem as baterias nessas caixas dele, vem a tela solar, vem o inversor e a lâmpada, eles roubam tudo, só deixa o poste em si, não sei como é que eles não levaram o poste para vender também, mas olha aqui, tanto de poste que eles já derrubaram, tudo, tudo, some, e esses que não caíram ainda, ou eles subiram nele e já roubaram a bateria, ou eles ainda vão derrubar ele ainda, é fato, olha aí, aqui não tem preguiça não, para roubar, não tem, não tem, olha aqui, olha o tanto de poste que acaba, vai, 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 o arco, sei lá, tem 50 km, tem isso aí tudo aí, poste caído, olha aí, não cabe não, é de um lado ou de outro, beleza?